Música O Pacato Vilarejo de Saint-Hilaire do Tuvê, nos Alpes franceses, recebe no último final de semana de setembro a tradicional Copa Ícaro, que esse ano completa 40 edições. Acompanhe com a gente aí pelas asas do alemão, a Copa Ícaro. É uma grande celebração aos esportes aéreos. São quatro dias de festa onde o tema principal é a arte de voar. As decolagens com fantasias encantam ao público. Acrobacias sincronizadas. Música No aviação, paraquedismo, se vê de tudo pelos céus. Música Todos buscam se divertir. Um evento deste porte atrai pilotos de todos os cantos do mundo. Quando chega a Copa Ícaro, o cenário de Saint-Hilaire do Tuvê se transforma. A galera toda espalhada com trailers, barracas, faz lembrar o início da Copa Ícaro na década de 70, quando os hippies saíam pelo mundo afora, curtindo a natureza e a cultura do paz e amor. Música No início, a Copa Ícaro era uma competição de asa delta. Voar transmite uma sensação de liberdade e de desafio dos limites. Música Era justamente isso que a juventude daquela época buscava. Música A identificação com o festival foi imediata e logo tomou uma proporção enorme, reunindo jovens de todos os cantos para curtirem aqueles doidos voadores. Nem sempre os pozos eram perfeitos, mas a galera adorava. Música Com o surgimento do parapente, o voo livre cresceu e a Copa Ícaro também. O parapente é a modalidade de voo que mais cresce no mundo, mas tudo iniciou com um paraquedista ainda na década de 70. Música eíamos, que já tinha estado de avião. Mas já era Under stokedora do parachutismo, já me Imam a até우ista Paris Inter?" Em跟 Guerra Minas de França. era coluna queто era, a diabeticidade quebrouco quebrouco. Mas foi a metade territory como um paraquedista. Quero evitar um paraquedista para destruir, ali BARs pelo planeo pra com parente. Mais PACK Claro, era que temos marido, mas temos depois de градución do ôn 발 torque, dahusória e a ذ Responsivamente, temos que ir, fully comentar, na nossa terra saída, O parapente e a sua maneira mais fácil de decolar do que a asa delta, trouxe um charme todo especial ao evento, o e-carnaval. Uma espécie de carnaval dos ares. Os pilotos entraram no clima e buscam surpreender a cada ano. O poder público e a iniciativa privada se uniram para dar à festa toda a estrutura necessária. O público se multiplicou. Milhares de pessoas prestigiam e geram renda para toda a região. O Vão Livre mostra aqui em Santilhé de Tuvê todo o seu potencial. Ao longo dos quatro dias do evento, circulam mais de 100 mil pessoas por aqui. E mexe com a economia local. Todos alugam suas casas, os hotéis, os restaurantes. Enfim, toda a comunidade, não só daqui de cima de Santilhé de Tuvê, como lá embaixo de Lumbã, também. E essa região toda ganha com a presença da Copa Ícaro. E é um bom exemplo de como o turismo voltado ao esporte pode dar certo. E é um turismo sustentável. Vamos curtir algumas das melhores fantasias que já decolaram. E na próxima semana tem mais. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí